Oi, eu sou a Pri Sackley, sou designer da Silhouette Brasil e hoje eu vou te explicar o que é a Silhouette e o que as suas máquinas fazem por você. Se você já gostou do assunto desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e não se esqueça de inscrever no nosso canal. A Silhouette é uma empresa produtora de máquinas eletrônicas de corte e o grande diferencial é que elas são de pequeno porte. Antes do que só existia em gráficas, hoje a gente pode ter dentro da nossa casa. As máquinas da Silhouette são perfeitas, tanto para quem quer ter um negócio ou para quem quer criar só com um hobby. Sim, você pode ter um negócio usando as máquinas da Silhouette e ganhar dinheiro com isso. A Silhouette tem três máquinas de corte diferentes. Cada uma delas tem funcionalidades diferentes, mas todas cortam uma diversidade de materiais, o que é perfeito para você na hora de criar. As nossas máquinas de corte são a Camel, a Curio e a Portrait. Temos também a nossa queridinha Mint. Ela faz carimbos incríveis, lindos, maravilhosos, que vão ser super legais para você incrementar qualquer papelaria, embalagem, cartões e etc. A precisão com a qual a Mint imprim os carimbos é incrível. E o mais legal de tudo é que os carimbos que a Mint faz são os únicos que podem ser feitos multicoloridos. Se você quiser conhecer mais sobre todos os nossos equipamentos, a gente tem um posto completinho lá no nosso blog. Vou deixar o link aqui embaixo e você passa lá para ler tudinho sobre cada uma das máquinas e descobrir qual é a mais interessante para você. Além dos equipamentos, a Silhouette desenvolveu um monte de materiais que podem ser cortados nas máquinas. Cada um deles vai deixar os seus trabalhos mais incríveis. São trânsfers para tecido, vinil adesivo, papéis para tatuagem, foil imprimível e muitas outras coisas. Para quem serve os equipamentos da Silhouette? Serve para todo mundo que gosta de criar e de colocar a mão na massa. É ideal para você que é um maker, crafter ou que gosta de projetos do tipo faça você mesmo. É muito legal também para professores, pessoas envolvidas com educação, donos de escola. Para você que gosta de papelaria, projetos de scrapbook e até para você que é um designer profissional. Sim, é para muita gente. Como eu disse, é para todo mundo que gosta de criar e que tem muita imaginação. A Silhouette traz vários benefícios para você. Você pode ganhar dinheiro trabalhando de casa. Você pode ter uma produção artesanal mais inteligente e produzir mais peças de uma só vez. Você consegue ter uma produção mais automática e baixar o custo ao mesmo tempo. E você também consegue ter uma padronização de cortes de formas, tendo um melhor acabamento e um produto mais fácil de ser produzido. Além disso, você pode diversificar o seu produto ou o seu negócio com o mesmo equipamento. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais.